Música Bom, esse seminário é extremamente importante, não só para dar conhecimento sobre o adoecimento mental e todos os reflexos que isso trazem aos trabalhadores da Caixa, mas para principalmente conscientizar e mobilizar que o enfrentamento ao adoecimento ele faz parte não só do indivíduo, mas de todo o coletivo. E as pessoas tendo uma consciência, elas conseguem fazer esse enfrentamento. Música Música